Vamos aprender uma deliciosa forma crua, frugívora de fazer um suco verde? Muito saudável, desintoxicante e extremamente nutritivo? Então, vem comigo! A minha versão do suco verde seria completamente frugívora. Por quê? Porque geralmente, o suco verde usual, muitas das pessoas acabam usando tubérculos, como o miami ou batata doce, por exemplo, e usa muitas sementes germinadas. A gente sabe que sementes, ou as nozes em geral, tem muita gordura e carboidratos complexos, ainda mais cruz, são bem indigestos e não são tão nutritivos quanto frutas e vegetais. E nós não fomos feitos para dietas hiperlipíticas. Uma pequena quantidade de castanha ao dia já é muita castanha. Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai mudar um pouco os ingredientes. E no vídeo aqui, a gente vai utilizar o Omega Juicer, um Slow Juicer americano. É um pouco específico, é caro para os padrões brasileiros, mas você pode usar um Slow Juicer brasileiro, como o da Cadence, que eu mostro em um dos nossos vídeos, que é bem acessível. Ou você pode usar até mesmo um liquidificador bem velho, bem comum, e utilizar um Voal para coar toda a fibra e assim tendo o mesmo tipo de suco verde, só que extraído de uma forma diferente. Geralmente, a gente utiliza a maçã para dar o açúcar e o líquido. Então, a gente aqui vai adicionar um pouco de água de coco, porque se você for fazer no liquidificador, é mais fácil só bater todos os ingredientes e adicionar água de coco para ajudar a bater. Então, aqui tem a metade da água de coco, então a gente vai começar, geralmente, pela maçã. Descaroçou a maçã, tirou aquele topinho dela, vai inserindo algumas maçãs aqui e vai ajudando com o açucadorzinho a jogar a maçã contra a lama. Aí, como a maçã é a fruta que vai dar o açúcar, a gente coloca mais ou menos dela, dependendo de quão doce você quiser o suco. Se você quiser mais doce, mais maçãs. Eu não vou colocar aqui só duas a três de início e verificar se o suco está doce ou não. Agora, tendo feito com as maçãs, a gente vai começar a utilizar o stout de aico. Se você nunca consumiu aico, sugiro prestar atenção nele, consumir. É um alimento bem gostoso e bem nutritivo. Na verdade, dizem que é um dos vegetais prediletos dos gorilas. E agora, a gente vai adicionar também pepino. De preferência, pepino japonês, que ele cabe fácil aqui no buraco, mas o outro pepino também pode ser utilizado. E agora, por último, o nosso vegetal mais forte mesmo, que vai ser a couve. A gente vai tirar os talos mais pesados da couve, de preferência. E por último, para dar um gosto especial, a gente vai utilizar o nosso coco seco. A gente vai quebrar ele bem para entrar. Só um pedacinho já é o suficiente para dar um sabor. E olha o que sobra de fibra, que isso aqui é nutriente e carrega vários outros fitonutrientes. Então, a fibra é uma parte essencial. Mas, como eu sei que muitas das pessoas têm dificuldade em comer grandes quantidades de alimentos, têm até mesmo dificuldade de adotar uma dieta crua, acho que a maior parte dos meus leitores sabem que eu não recomendo sucos, porque eles não são tão saudáveis quanto o alimento integral. Entretanto, aqui está uma boa forma de fazer um suco verde bem mais saudável do que o usual, que é não utilizando muita gordura e nem utilizando carboidratos complexos indigestos. Um suco verde mais frugívoro. E aqui, o ômega juicer, como ele fica. A gente só vai tirar a lambda. Olha quanto de fibra fica na lambda. E agora a gente vai misturar nosso suco verde com a água de coco. Então, olha como fica bonito a mistura de cores do suco verde. Aqui embaixo a gente tem um suco de maçã, que é um caramelo, um milho laranja. E aqui em cima e no meio a gente tem o ovo verde, do pepino, da couve e do aipa. Então, a gente vai pegar uma jarra, colocar o suco verde na nossa jarra. E ao misturar fica tudo verde. A gente vai pegar água de coco, a gosto. Olha que delicioso copo de suco verde. Bem docinho, não fica aquele amargo dos vegetais. E extremamente nutritivo, espremido na hora. A gente tem aqui mais de, deve ter um litro e meio, quase dois litros de suco. Agora, a melhor hora, para a prova. Muito, muito, muito delicioso. Gente, eu até poderia ter botado bastante mais vegetais, porque ele não ficou nem um pouco amargo. Ficou, na verdade, bem doce. É muito mais fácil fazer um suco verde com um slow juicer, não precisa coar nem nada. E também, eu acredito ser muito mais saudável, sou convicto de ser muito mais saudável, utilizando primariamente frutas e vegetais, ao invés de usar carboidratos complexos. É usar frutos e vegetais também, mas misturar muitos ingredientes, e principalmente carboidratos complexos e oleaginosos. Bendita clorofilo. Quer realmente fazer uma reviravolta na sua saúde? A forma de realmente mudar é a imersão. Ler o máximo possível, se expor o máximo possível ao conceito, e o meu trabalho de vida é facilitar a sua transição para um estilo de vida mais saudável. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti